PNTL tolera qualquer cidadão de atorralo manifestação durante visita a Papa Francisco e Timor-Leste. Equipa Conjunta Segurança do município Cira e Domingo, Ralu Parada e Icus, onde controla não assegura a fatem Cira de sua santidade Papa, Atulio. Também segundo o Comandante-Geral PNTL e Comissário Pedro Belo Hateten, equipa segurança se atorrala cidadão Cira de Coco atorralo demonstração durante visita a Papa Francisco. Eu estou até na categoria lei demonstração, lei número 1, 2006. Eu não tenho até que quando qualquer cidadão e grupo ida não tem uma carta de conhecimento para a atorralo civil ou a atorralo policial. Eu não tenho até que. Mas até agora, cidadão e grupo ida ou indivíduo ida não tem uma carta de conhecimento para a atorralo civil ou a atorralo policial. O que significa que é que o tempo vai ser. Quando o tempo vai ser, é ilegal. O tempo vai ser ilegal. O tempo vai ser ilegal. O tempo vai ser lateral. O tempo vai ser antes. O tempo vai ser ilegal. Mas não tem requisitos. Não é considerado ilegal. Qualquer indivíduo, ele vai ser para demonstração, ele pode ser tolerado, não tem. Ele pode ser tolerado. Mas o tempo vai ser violent. O tempo vai ser contra a atorralo de demonstração, mas é que ele vai ser. Ele pode ser tolerado. O tempo vai ser feita. O tempo vai ser ilegal. O tempo vai ser ilegal. Isso tem que ser bom. A gente não vai se derrubar, mas a gente vai se derrubar. Em boca, não é? 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 Membros da NBATU reforça a segurança e visita a Papa Francisco, compostos de Unidade de Patrulhamento Fronteira, Unidade de Polícia Marítima, Batalhão Guarda Pública, Polícia Trânsito e Segurança Rodoviária, Polícia Departamento de Investigação Criminal, João Carlos Tito Silva, XMN.